Chama o vizinho que pé na rua já vai começar Não dá pra vir a gravatar e não comer uma boa cartola Quer saber se tem cartola? Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Tudo bem Como é que você tá? Bem, com certeza Tudo bem, beleza Obrigada por vir Aqui é o Poita Cartola Poita Cartola Gravatar é cartola, né? Com certeza Vamos embora, onde é que a gente vai fazer essa cartola? Pra todo mundo ver Nessa chapa aí Você é daqui mesmo? Não, eu sou de Petrolina Moro aqui em Gravatar há 13 anos Meu esposo é daqui, a gente se conheceu em Petrolina Casamos Os filhos nasceram E depois por... Viemos embora porque a família dele é toda daqui A gente resolveu abrir uma lanchonetezinha pra gente Aí ficamos pensando em quê? O que seria o carro-chefe da lanchonete? Aí até que a gente resolveu Foi até a ideia dele Cartola Olha ele chegando aí É ele? É ele mesmo ou tô? Já pessoas ficam chamando de dizer que é o marido sem ser Não, não Você que é o Lindomar Sou eu mesmo Beleza, velho? Tudo bom? E a cartola? Eu comecei, que eu já tenho 20 anos que trabalho no ramo alimentício, né? Aí eu digo, por que não colocar o Poita Cartola, né? Reunir 6, 7 sabores de cartola diferentes Para cartola ser cartola O que é que precisa? Para dizer, não, isso é cartola, isso não é outra coisa O que é que a gente usa? Banana Banana, qualquer tipo de banana? Banana prata, no caso Banana prata, o que mais? Queijo de manteiga Aí acho que é o grande truque Queijo de manteiga Açúcar e canela Qual é a proporção? O açúcar com canela eu misturo no olhômetro Mais canela, metade, metade? Não, mais canela, mais açúcar do que canela 30, 70 30, 70 Mais ou menos 70 de açúcar e 30 de canela E açúcar de canela, mais ou menos E margarina para fritar a banana Certo E se faz, você tá aqui com a chapa Aí aqui, tô com a chapa sempre Na casa da dona Maria do seu José Não tem chapa Dá pra fazer na frigideira, no forno Como é que você faz? Não fica tão gostoso quanto na chapa Não é o mesmo sabor Mas dá pra matar à vontade Margarina Geralmente a gente dá uma achatada na banana Que é pra ela não correr da chapa Não corta a banana Só dá uma amassadinha Não, só dá uma amassadinha Geralmente fazemos com a banana inteira Se tiver queijo bom, canela boa E a banana não estiver bem madura Não vai dar em nada A carta fica horrível Acaba fica meio hipnotizado aqui Esse arroz Tritando banana Pra comer gato A banana tá dourada dos dois lados Agora a gente coloca o queijo de manteiga Certo Dourada já quase crocante mesmo Aí fez a casquinha Assou o queijo dos dois lados Bem pra cima Da banana Por queijo de manteiga Por queijo de manteiga Por queijo de manteiga Então pra ela ficar quadradinha Aí colocamos no prato Depois açúcar e canela Tá pronta a cartola Olha só a criança Essa é a cartola tradicional Tradicional Essa aqui é queijo de manteiga Banana prata Canela e açúcar É a fraca É a fraca Oxe, mais milênio Pessoal, vamos finalizando aqui A cartola tradicional de gravatar Um dos pratos mais conhecidos de toda a Serra das Rússes Que ensinou a gente foi a Lusa E o Lindomar Ficou a dica Pegamos se bora comer E também tu foi a Itacartola Vamos, vamos, vamos Chama o vizinho que pé na rua Já vai começar